O transporte público é, sem dúvida, um dos principais problemas enfrentados nas grandes metrópoles como São Paulo. Como transformar esse cenário? Há luz no fim desse túnel super congestionado? Confira a nossa dica. O Mobilize é um portal que traz informações sobre as questões de mobilidade urbana nas cidades brasileiras. Em notícias, informe-se sobre todas as movimentações que estão ocorrendo nos municípios. No link Estatísticas, conheça os infográficos relacionados à poluição, mobilidade urbana e energia. Em estudos, estão reunidas pesquisas, teses e cartilhas sobre a mobilidade urbana sustentável que visam diminuir o número de veículos da rua e aumentar os transportes não poluentes, como bicicletas, metrôs e ônibus elétricos. Todos os arquivos estão acessíveis em PDFs. Quer saber como se encontra a situação de ciclovias e linhas de metrô em algumas das grandes metrópoles no Brasil? Vá até Mapas e veja por onde você pode pedalar, onde é possível chegar com o metrô e se eles se encontram em boas condições. Se você concorda com o movimento de mobilização e tem algumas ideias em mente, entre no link Mobilize-se e troque esses pensamentos e ideias com empresas e ONGs relacionadas nesta área. Gostou dessa dica? Compartilhe! O papo sobre mobilidade urbana continua com a Heloísa Garcia da Mota. Ela é engenheira ambiental e faz parte do coletivo Bike Time. Quem nos ajuda também a desatar esses vários nós desse tema é o José Aurico de Vasconcelos Filho. Ele está via internet, de Fortaleza e é diretor de informática da empresa Fotossensores. Gente, obrigado por estarem aqui com a gente. Você veio de bicicleta? Não vim de bicicleta hoje porque é Pinheiro, São Bernardo, mas vim de carona. Que bom. O que é o Bike Angel? Bom, o Bike Angel é um coletivo, um voluntário que, bom, eu sou uma Bike Angel, sou uma voluntária que estou disposta a auxiliar um ciclista, um novo ciclista iniciante a andar pelo trânsito da cidade de São Paulo que é onde eu estou localizada. O Bike Angel nasceu de uma iniciativa, na verdade, da necessidade de mapear os ciclistas já mais experientes na cidade de São Paulo, com as pessoas que tinham interesse em começar a pedalar e de oferecer essa ajuda. Existe um, toda a última sexta-feira do mês, um movimento da massa crítica que é a bicicletada em São Paulo já há muitos anos, alguns anos, 10 anos fez esse ano. E começou com algumas pessoas que começaram a acompanhar, você é meu colega, você quer ir para a bicicletada comigo, você quis ir comigo ontem, tem que ter uma bicicletada. E eu, vamos junto, eu te levo, eu passo na sua casa, a gente vai junto, para você não ficar com esse receio de andar no trânsito de São Paulo, que é um tabu, um paradigma. E um dos idealizadores do Bike Angel, que é o JP, recebeu uma ligação de um jornalista uma vez perguntando como que funcionava isso, porque daí começou a terminologia. Ah, vou fazer um Bike Angel para o meu colega, vou fazer um Bike Angel para a Lívia, por exemplo. E nasceu então dessa iniciativa, e o jornalista perguntou, mas se eu quiser chamar então um Bike Angel, se eu quiser falar, eu quero participar, como eu faço? E daí, rolou o clique, e a gente começou, montou um blog na internet, com sistemas assim, completamente tudo gratuito, Google, formulários, e começou o projeto, que foi bem, é, no ano passado, que fortaleceu mesmo o sistema do Bike Angel. Então, se você quiser começar a andar de bicicleta, seja para você ir no parque do Ibirapuera, se você quiser uma recomendação de uma rota, ou se você, muitas pessoas falam isso, ah, eu não sei pedalar, como que eu faço para começar? Você vai no site do Bike Angel, cadastra o seu pedido, vai para a nossa rede de voluntários, e a gente vai buscar atendê-los da melhor maneira. Que bacana, então, eu quero me cadastrar. Isso, peça o Bike Angel. Bikeangel.com.br. Peça o Bike Angel, vamos lá, vamos chamar o Bike Angel. Hoje o nosso sistema está, a gente mudou um pouco o sistema, a plataforma. Aham, tem um videozinho de introdução, vamos ver? Vamos ver. Vamos ver o videozinho, ver como é que está a internet, tela inteira. Vamos ver, vamos ver. Não estou lembrando desse lugar de São Paulo. Pois é. Bacana. Bom, mas é lindo o filme, mas é tão perigoso andar de bicicleta em São Paulo, né? Hum, nem tanto. Nem tanto? É, na verdade, tem que ter consciência, né? Bom, acho que eu posso contar a minha história, que foi, eu sou do interior de São Paulo também. De onde você é? Eu nasci em Pereira Barreto, morei em Andradina, Bauru, Sorcaba, e fui para São Paulo em 2007. E eu, quando me mudei de fato para São Paulo, que eu estava trabalhando todos os dias, eu morava relativamente perto do meu trabalho, eu tinha vontade já de pensar, vou usar uma bicicleta. Mas aí você ouve esse tipo de comentário, mas é tão perigoso andar de bicicleta no trânsito de São Paulo. Então, morreu um pouco o assunto, quando foi em 2011, ano passado, eu descobri o Bike Angel, eu fiquei sabendo, eu tive a sorte de trabalhar com o Bike Angel, descobri que existia esse sistema. E pedi um Bike Angel, meu colega me acompanhou, depois que eu comecei, eu ganhei mais confiança e comecei a entender. Porque qual que a gente faz, né, o Bike Angel? Vou te acompanhar para te dar essa segurança, porque quando você sobe na bicicletinha a primeira vez, é muita coisa que passa na cabeça. Então, eu tenho que me preocupar com o trânsito, eu tenho que me preocupar se eu vou ter fôlego para pegar aquela subidinha ali na Avenida Angélica, por exemplo. Eu tenho que me preocupar se eu estou conseguindo me comunicar com os carros, como é que eu faço para dar o sinal. Então, o Bike Angel está lá para te ajudar, para te dar dica de passar essa segurança. Então, é muito mais tranquilo o seu início no trânsito. E quando você se cadastra para ser um Bike Angel, a gente faz uma avaliação, há quanto tempo você está pedalando, sua experiência, que tipo de caminho que você prefere, rotas, você conhece as rotas. E as dicas de trânsito, né, como que você se comunica com o motorista, sempre dar um sinal, sempre avisar o que você vai fazer, você não pode, é bom você ser visto. Principalmente, uma das coisas que a gente mais pede, que tem mais pedido no Bike Angel, são as recomendações de rotas. Então, eu não vou te indicar uma rota, não vou falar para você, pegue a Bandeirantes, já, que você falou que morava perto da Bandeirantes, pegue a Bandeirantes e vá de bicicleta. A gente vai procurar as rotas que são mais tranquilas, as vezes que tem menos ônibus, menos movimentados, o que é mais seguro para o ciclista. E é muito legal que essa rede, a gente tem uma conexão também por e-mails, se você tem uma dúvida, alguma coisa, sobre alguém que te pediu alguma coisa, você joga a dúvida na rede. Ah, qual que são as melhores rotas? Alguém já tem experiência nessa rota? Então, é essa troca de experiências que é uma das coisas mais gostosas, assim, de fazer parte do Bike Angel. Os transportes alternativos, eles são um dos principais eixos de apoio à mobilidade urbana, além, claro, de uma iniciativa extremamente saudável. O problema da iniciativa, basicamente, é ter infraestrutura adequada e, claro, o problema da segurança pública. Nesse ponto, a tecnologia também pode dar um apoio, rastreando os ciclistas, tem algumas pesquisas também, algumas ferramentas que podem apoiar quanto à segurança. Vocês têm um aplicativo já de celular para... Não, não, porque o Bike Angel é uma rede de voluntários e tudo que a gente tem hoje do Bike Angel, por exemplo, é legal, é do próprio logo, foi algum ciclista que é um designer que fez o logo. Ah, achei legal a iniciativa e o sistema hoje mesmo também, ele é tudo colaborativo, né? A gente não ganha nada para nada, então, assim, se ele tiver uma ideia de fazer um aplicativo de um celular, seria super legal. As empresas poderiam patrocinar, né? As empresas poderiam... É, não existe isso. A gente gostaria, na verdade, de se manter como um coletivo, assim. Nossa organização se organizou para discutir e se manter como um coletivo. Deve ser um passo natural, né? Mas é um passo natural, a gente está indo devagar, assim, porque existe uma demanda muito grande. É engraçado, porque muita gente fala, ah, eu gostaria de pedalar em São Paulo, mas eu não sabia que tinha o Bike Angel. Ou, eu não sei pedalar, até quem quiser aprender, está convidado, que domingo agora tem uma oficina que a gente faz todo último domingo do mês, junto com as pedalinas. Onde é? Que é na Praça Vegana, na Paulícia Esquina com Angélica. A Paulícia continua depois da Consolação, muita gente não sabe, mas continua. E, então, essa demanda, ela é muito grande, de uma infraestrutura também, mas a partir do momento que você conhece os Bike Angels, você conhece um ciclista mais experiente que já está acostumado a pedalar no tronço, você percebe que não é um bicho de sete cabeças, não precisa ter medo. Você cria uma confiança, sempre você manter a responsabilidade, conhecer os... Uma das coisas que tem na carteira do Bike Angel é justamente o Código Brasileiro de Trânsito, então, qual que é a responsabilidade do ciclista e de quem está na rua. É, mas não adianta muito conhecer, né, porque é uma selva, né? É o que você falou no bloco anterior, é uma mudança de cultura que precisa acontecer, assim, mas eu, da minha experiência, eu vejo que você começar a andar de bicicleta, você começar a fazer parte desse grupo, começar a conhecer as pessoas que tiveram essa ideia, por exemplo, eu trabalhava, quando eu comecei a pedalar numa empresa que eu não podia, que eu não podia ir com qualquer roupa, tinha que ir roupa social, uma empresa extremamente formal, e a partir do momento que a empresa viu que existia um ciclista, que tinha sido contasado, inclusive, por meios de comunicação para falar sobre o assunto, eles disponibilizaram três vagas, colocaram, fizeram um bicicletário, deixaram um vexário para que pudesse ter, e aumentou o número de ciclistas dentro da empresa. Hoje, quando eu saí da empresa, já tinha mais de cinco ciclistas que iam sempre, eu e mais um colega aqui, a gente ia todo dia. Então, as pessoas, você acaba gerando uma cultura, então, todo mundo que trabalhava com a gente, reconhecia os ciclistas e acaba tendo uma certa empatia. Então, se você tem a ideia, se você tem a iniciativa, é muito legal como isso se propaga, e existe uma simpatia por quem está andando de bicicleta. Hoje, todo mundo que me conhece, antes e depois do Bike Anjo, assimila a minha imagem com a bicicleta. Então, o presente de aniversário de uma super amiga foi uma bicicleta, um colar de bicicleta. Fica essa coisa de você mudar a cultura pelo exemplo que você está passando. Eu acho que isso é muito forte na bicicleta, eu não imaginava. Eu sei o que é não também estar dentro da bicicleta e não ter a visão, a percepção de quando, depois que você começa, como as pessoas estão dispostas. Então, vamos pedir um Bike Anjo. Eu quero ser, eu quero um Bike Anjo. Então, vamos lá, onde é que é? Como é que funciona? Bom, aqui, olha, em cima do vídeo tem um formulário de pedido de Bike Anjo. Formulário de pedido de Bike Anjo, vamos lá. Aqui tem algum termo de uso, né? Algumas dicas de como usar. Tá, deixa eu ver. Tá, conecta com o Facebook, que é fantástico. Isso, é. As mídias sociais, a gente tem já um resultado do sistema anterior. A esse que é a principal maneira de se saber do Bike Anjo foram as mídias sociais. Maravilhosa, parabéns aqui. Vamos convidar todo mundo para se inscrever. Eu vou pedir mesmo o Bike Anjo, porque eu... Eu acho que você pode pedir mesmo agora. Eu vou pedir, mas agora não, mas eu vou pedir depois do programa. Mas eu queria chamar o José Aurico para participar dessa conversa, porque, assim, legal, é ótimo, é excelente para a pessoa e para o meio ambiente, principalmente, e para o trânsito. Mas tem hoje uma série de pessoas que cometem imprudências no trânsito, que não respeitam as leis, não há espaço para... É preciso uma mudança também na cultura dos governos, dos administradores, das subprefeituras, para valorizar esse tipo de transporte. José, que tipo de controle aí tecnológico é possível? Como é que hoje você controla na mobilidade urbana os excessos? Olha só, hoje nós monitoramos praticamente tudo no que diz respeito à malha viária. A gente monitora a velocidade, a faixa que é utilizada, as faixas de restrições, as placas dos carros, o fluxo do veículo de um ponto a outro. Nós controlamos a ausência de capacete, a ausência de cinto de segurança. Então, por exemplo, monitorar uma faixa restrita de ciclistas seria uma iniciativa extremamente fácil de ser implementada. Realmente precisa de uma participação pública e de uma interação mais forte para que isso ocorra. Mas separar uma faixa, ou seja, uma iniciativa de infraestrutura e prover uma fiscalização para que essa faixa seja respeitada, a tecnologia já está apta a prover esse tipo de apoio. Aqui em Zabolante tem essa experiência das ciclovias, né? Estão crescendo cada vez mais. Não sei se tem em Fortaleza, mas aqui a gente tem as ciclovias. As ciclofaixas, na verdade. Na verdade, isso é uma questão interessante. Existem algumas ciclovias, mas a maior parte, o que a gente vê aqui em São Paulo é que está crescendo o número de ciclofaixas, que são faixas que são colocadas em vias, por exemplo, como a Paulista ou a República do Lima, ali perto do Parque Ibirapuera, que funcionam em determinado período no fim de semana. Só no final de semana. Só no final de semana, que pro lazer é uma ótima iniciativa. Claro que eu, como civilista, sou muito a favor disso, mas eu acho que você acaba postergando a solução, de fato, são pessoas que passam... Eu, por exemplo, claro que eu tento buscar rotas alternativas, mas eu precisaria passar pela Paulista todo dia, por exemplo, como ciclista, e não é lazer. E ali, sim, caberia uma ciclovia, não apenas no horário de lazer. E a gente sabe que existem ciclistas andando na Avenida Paulista, que eu acho que é um lugar que chama bastante atenção para os ciclistas que estão lá, até pelos acidentes que já aconteceram. Então, além do que você falou, o ciclista sabe como se portar no trânsito, por mais experiência que ele tenha, existem fatores externos que têm que ter essa responsabilidade do governo de tomar uma decisão que vá solucionar o fato. E você falou uma verdade, ele falou uma verdade, a questão de onde estão os ciclistas. É legal que a rede do Bike Anjo tem isso, onde estão os ciclistas de São Paulo, onde estão os futuros ciclistas que vão começar a pedalar, eles colocam lá a região que eles estão. Então, essa necessidade, onde se dá esse fluxo maior de ciclistas e esse interesse por utilizar. Com certeza, a melhor infraestrutura também é muito mais segurança e muito mais gente andaria de bicicleta. É fato. Tá bom. A gente já volta, fazer um pequeno intervalinho e eu te chamo para a gente continuar essa conversa. Tá bom? Voltamos já já.